É forte Nossa cara aqui Tirou a foto Nossa, não acredito Você tirou uma foto aqui Porque não entrou não Não, tem três pessoas Tem três Oi Nildinha Boa noite Maria Priscila Boa noite Nossa, mas é atrasar, né Não é aqui Baixa o volume Se não ela escuta Baixa o volume Tudo Oi Patrícia, boa noite Rosalva Oi Tânia Jussara, boa noite Shirley Cheguei Obrigada Nildinha Fazia tempo que eu não te via Nildinha Oi Chico Tudo bom parceiro? Oi Rosa Hã? São dois Nildinhas Como é que eu faço? É porque tem a Nildinha em São Paulo Oi Asta Boa noite Asta Tava esperando, né Desde cedo que eu vi Oi Yasmin Solange, Maia Vanderleia Oi Mãe Tu vai ter que fazer Uma Tu vai ter que fazer uma Dois Então, Tati Faça com essa mesmo Depois tu vai me dando O que eu faço Primeiro você Explica Gente, vamos compartilhando Aí entra mais gente Nós vamos fazer Essa caixa aqui Hoje, ó Bonita, né Vamos fazer ela Tem uma régua Serve régua De madeira Eu não tenho Aquele coisinho Eu até tenho Nas coisas Não há dentro Não dá um jeito Passa lixo Você passa com lixo, né É Oi Mônica Blum Didi Boa noite Tatiane Oi Suzana Luciane Suzana não Eu fiquei pensando De que a gente Já fala não Suzana não Maria do Rocinho Passou muita gente Oi Cássula Boa noite Luciane Oi Jussara De Magalhães De Porto Alegre Tudo bom? Oi Solange Maia Oi Al Eu não vi a Al Mas a mãe cumprimentou A Al sortuda Da live de hoje Da Ivana Mad Ganhou O Albinho Dela O mini álbum Gente Vocês assistiram aí Quem assistiu? Oi Elaine Prado É esse aqui, né? Isso Obrigada Vandaleia Oi Tatiane Tu tirou tudo aqui, né? Oi Vamos fazer uma pra cada lado? As duas pro mesmo lado Pode ser Do outro lado Oi Suzana não Oi Rose Boa noite Rose Oliveira Oi Loi Aparecida Ferreira Ana Cristina Gusmão A gente tá fazendo novamente Uma live Outubro Rosa Então trouxemos uma caixa Outubro Rosa Uma caixa rosa Que é a que a gente tá doando, né? Ó Olá Gladys Colômbia Oi Leodete Tô esperando todo mundo chegar Gente Vamos compartilhando aí Ó Vou pegar o guardanapo Os queridinhos Oi Deia Oi Ivan Tá E vou ir rasgando Gente Não perdeu nada ainda não Leodete A gente tá esperando vocês compartilharem Chamar mais gente Pra gente falar um pouquinho O que a gente achou daqui De De Brasília Do espaço Da Rede Feminina Que a gente veio, ó Vistimos a camiseta Oi Vera Laine Vocês tão me escutando? Tá tudo direitinho aí? Maria Antônia Boa noite Maria Antônia Tá fazendo caixinha também pra nós Oi Adriana Obrigada Luciane Gente, hoje eu chamei a Pathy, né? Que é coordenadora aqui também de Brasília A Pathy chega um pouquinho pra cá Porque a gente não aparece Patrícia de Paula Boa noite Deixa eu entrar aqui um pouquinho Oi gente Boa noite Aqui a Patrícia Trancou, né? Bem na hora Tinha trancado bem na hora Oi Raide Boa noite É... A gente veio falar um pouquinho Do que a gente achou aqui Da Rede Feminina Né? Câncer Que a gente foi lá Para combater o câncer A gente foi visitar Oi amor Oi Marilene Oi Leda Slippers Zélia Boa noite Oi Eli Bonifácio Fazia tempos que eu não te vi Eli Boa noite Então a gente quer contar pra vocês um pouquinho Do que a gente achou aqui Que a gente vai fazer a entrega Né? Das caixinhas O mês que vem Porque a gente começou a abrir Eu abri a campanha na semana passada Quem acompanhou a live aí assistiu Oi Marilene Obrigada Paula Gomes Tânia Anis Mária Elizabeth Tânia Magalhães Linete Oi Elis Tá na hora da alegria? Luísa Gomes Boa noite Ieda Oi gente Lu Ricardo Gente olha só A gente visitou essa semana É O hospital de base Aqui de Brasília Tá? Que ele ajuda É Tem uma aula lá Que é só pras pessoas com câncer Eles ajudam as pessoas lá E tem consultas Exames Quimioterapia Todo o tratamento Do câncer lá Então a gente foi Com a gente Pra ver onde que a gente ia Doar as caixas Que a gente tá juntando Essa é a campanha Aquela outubro rosa Que a gente tá fazendo Que é a Ação Amigas do Coração Que eu falei na semana passada Oi Olídia Clenilda É Então eu falei na semana passada Quem quisesse participar Pra enviar a caixa pra gente Que ela tem que ser Rosa Tá? Ela pode ter um detalhe só Gente Mas assim ó Que ela seja uma Coisinha delicada né Pra lembrar do outubro rosa mesmo Tá? Essa aqui ó A gente vai fazer hoje Outubro rosa Que é pra gente fazer As doações Aí eu e Pathy A gente foi lá Pra visitar E ver o que Quais eram as necessidades Como que a gente ia fazer Porque a gente começou A campanha agora Se a gente vai conseguir Juntar o número Total Pra gente Entregar mesmo Essas caixas Pra as mulheres Que estão lá Oi Marquitô Boa noite Carmemelo Maria Cristina E a gente foi lá Conhecer um pouquinho Pra ver se a gente Entrega direto Pra elas Ou se a gente Dá Entrega as caixas Pra elas Fazerem o bazar Aí a gente foi Conhecer mais ou menos O espaço Essa dúvida Que a gente tem De entregar Pras pessoas A gente vai ficar Sabendo mais Perto Da data mesmo Conforme Conforme a gente Vai recebendo As caixas Que a gente vai ver Quanto que a gente Vai receber O total E quantas pessoas Estão lá Hoje em dia No dia que a gente Vai lá Por exemplo Oi Luana Jona Medeiros Fala um pouquinho Pathy Do que achou lá Eu gostei muito Do lugar Eu acho que Foi bem legal A gente fez Todo hospital Parecido Agora a descoberta Que a gente fez Que pra mim Foi uma surpresa Foi saber Que lá dentro Do hospital Existem bazares De roupas Sapatos Bolsas Bijuterias Livros De doações Que eles recebem Então eu não sabia Da existência Desse bazar E eu achei Muito interessante Porque Além das pacientes Que tem O problema Outras pessoas Também Que vão A consulta Que tem Uma condição Menos Pra comprar Também consegue Adquirir Peças mais Boas E peças Mais em contas Lá no Bazar E como também Eu fiquei sabendo Que tem Muita paciente Lá Que não tem Uma condição Financeira Boa Às vezes Chega Sem roupa Chega Sem calçado Então as As voluntárias Pegam E fazem A doação Para esses pacientes Também Dessas roupas Que ficam lá Eles já Arrecadam Sexta básica Para atender Agora A ala Lá A parte Da oncologia Que nós visitamos Eu e a Marjorie Tanto atende O masculino Quanto o feminino Nós só não Entramos Adentramos Lá onde É feita A quimioterapia Por uma questão De não estar Levando bactérias Lá pra dentro Pra elas Então assim Foi uma Uma visita Que mexeu Muito comigo Acho que Com a Marjorie Também E pra mim Foi uma Foi um presente De Deus Agora nesse momento Que está chegando O final do ano Boa noite Em poder contribuir E dar um pouquinho Do que a gente tem Eu e a Marjorie Dar um pouquinho E das outras meninas Também que estão colaborando As meninas daqui Que moram aqui em Brasília Gente A gente achou um trabalho Muito legal Que quando vocês Oi Zorra Quando a gente chega Oi Kati Adriana A gente está primeiro conversando E agora depois Eu vou mostrando Pra vocês e fazendo Tá O que a gente Eu achei muito legal Na chegada Primeiro que está tudo Sempre decoradinho Assim Pras campanhas E os momentos E eventos Que vem acontecendo Agora mesmo Elas iam tirar Já e colocar Pra Natal Então achei muito legal Isso que elas decorem Mantém um clima agradável Para as pessoas Que estão chegando Com esse problema De ficar lá esperando Às vezes tem que ficar Aguardando a consulta Né Então acontece isso De ficar mesmo Tendo que esperar E está bem organizadinho Arrumadinho Achei o lugar Bem legal Gostei muito Que eu estava falando Foi da parte De Do artesanato Que elas trabalham Com as pessoas Que estão lá Esperando Para ser atendidas Independente De ser paciente Ou não Isso As pessoas que chegam lá Para ser atendidas Elas sentam lá Ficam aguardando Ser chamadas No consultório E às vezes demora Muito tempo E elas vão fazendo Um artesanato Cada uma Com o seu artesanato Com cada uma Com o que gosta de fazer Com o que sabe fazer Que eu achei muito legal isso E elas atendem Tanto a pessoa Que vai entrar Para a consulta Quanto a família Que está indo junto Então às vezes É uma coisa Que está cansada De ficar sentada ali Esperando e tal E eles trazem A gente viu lá Tiara Assim As meninas lá Forrando Tiara Elas ficam paradas Lá ensinando As meninas estão sentadas Esperando ser atendidas Tinha até homens Trabalhando Tinha Tinha homens Sabiam tiaras Tinha homens sentados Que são da família Aprendendo Porque eles Acabam ensinando Uma nova profissão Para essas pessoas O que elas podem fazer Enquanto elas estão esperando Esse tempo Que elas às vezes Geralmente ficam afastadas Né Essas coisas assim Para se cuidar Tratar Então elas ensinam Uma outra Outro trabalho Uma terapia Uma arteterapia Que a gente chama Que é para elas Poderem ficar em casa Também fazendo E tentando ganhar O dinheiro delas E ao mesmo tempo Elas também Se distraem Naquele momento Que é um momento difícil Que está todo mundo lá Esperando a consulta Não é uma coisa fácil Muita gente Que está recém descobrindo Que chega lá A gente viu muita gente A gente viu gente chorando Que estava triste Então Elas acabam distraindo As pessoas Assim com artesanato E elas faziam Umas Como eu falei Faziam tiara Outras faziam feltro Eu achei muito legal E quem é de Brasília É estar convidado A ir lá E se inscrever Como voluntário Gente É voluntário Vai lá E leva alguma coisa Que saiba fazer Para poder Ajudar As pessoas Que estão esperando ali Nós fomos convidadas Ao ano que vem E estar trabalhando Com elas lá também Fazendo esse mesmo trabalho Como voluntárias lá Oi Ivana Agora a gente vai começar A mostrar o que a gente Vai fazer aqui na peça Para a gente fazer a entrega Lá no hospital Quando a gente for Que o hospital A gente está marcado Para o dia 13 Então quem não enviou A caixinha ainda Dá tempo de enviar a caixa Quem é daqui de Brasília Dá tempo de fazer a caixa A gente está montando grupos Para quem não sabe fazer Oi Ivana A gente está montando grupos Para quem não sabe fazer Para ajudar Tá? A fazer A gente chama a gente No privado Que a gente conversa lá E acerta o horário Oi Cidália Obrigada Ivana E ó Essa camiseta Gente Vocês podem comprar lá Adquirir 20 reais A camiseta Ajuda muito elas Tá? Podem comprar lá Direto no hospital Quem é daqui É só pedir A camiseta Oi Adriana Rosa Adriana Rosa Está dando um oi para ti Paty Oi Adri Beijos Então olha só Agora eu vou fazer O guardanapo Eu peguei Ele estava inteiro Como eu mostrei para vocês E eu vou segurando Onde eu quero Proteger Tá? Ó Proteger E vou rasgando Ó Só vou rasgando A volta dele todinha Obrigada meninas Vão compartilhando Vão chamando todo mundo Vamos começar a fazer arte Obrigada Ariely Dolores Vou baixar Está dando para ver aí? Ariely está Joana Medeiros Não sabia Joana A gente vai falar mais um pouquinho Oi Al Vera Luchese Por isso vocês arrastam O comentário para a direita E se não estiver enxergando Tá? Ó Eu peguei Tirei as películas É Correi Na verdade cortei na volta E vou tirar as películas agora Tá? Puxa aí devagarinho Do seu papel Para não estragar É Eu vi esse dia Alguém falando Que não conseguia tirar Ó Pega a cola Que vocês tem lá Mole um pouquinho O dedo Esfrega um dedo No outro Segura a pontinha E Ó Segura a pontinha E abre Tá vendo que ele abriu ali? Aí fica mais fácil De tirar a película Tô sem zorra Amanhã pela manhã Eu tô na Casa das Artes À tarde Eu estou no Sudoeste Olha só Essa caixa aqui Não tem lado Gente Ela é aquela caixa Estilo Tampa de sapato Então eu não preciso Ficar cuidando Onde se tem Lugar fecho Dobradice Essas coisas assim Tá? Então eu vou colocar ela aqui Pega o pincel Ele para mim Pathy Porque esse pincel Pode ser esse prato Ele é menor Não O maior Esse grande aqui Esse dele é prato É Ó Vou pegar o pincel macio Gente Vão chamando aí Que tem pouca gente hoje Ó Eu pego a colinha rosa Ó Coloca mesmo O pincel lá dentro E vem aqui ó Do centro Para fora Em cima do guardanapo Tá? Não passei nada Embaixo Ó Venho puxando Só para fora Oi Mônica Gente eu atrasei um pouquinho Hoje Porque a gente estava Numa outra live Que é da Ivana Madi Entrem lá no Instagram Para assistir Instagram da Ivana Madi Ó É Patrícia também Estava esperando a Patrícia E a Patrícia estava Com uma turminha Hoje Ajudando para fazer As caixas do outubro rosa Ô Regina Ó Agora eu gosto De molhar o dedo Ó E vim espichando Com o dedo Para ir tirando o ar E puxando para a ponta Tá? Pode usar Gente a termolina Já fiz outras vezes Com vocês aqui Da mesma forma Eu aplico por cima Tá? Sempre quando for assim Ó Pedaço de guardanapo Gente Oi Janice Quando é pedaço De guardanapo Tá? Quando é inteiro Em cima de uma outra forma É só me chamar Que não conhece aí Que eu explico Chama depois no privado Ó Tá? Essa é uma colinha Rosa Que a gente chama Ela Mas cola gel Também serve Tá? Cola gel Para passar por baixo E vem por cima Com o saquinho Espichando Vou pegar aqui Ó Cadê meu paninho Meu Deus Ó gente Vou pegar um paninho Só e vou tirar Esse excesso de cola Que ficou na volta Pode usar a termolina No lugar No lugar Também Tá? Boa noite Regina Célia Antônia Eu te mando Depois direitinho O nome Dela Oi Tânia Regina É uma cola Estilo gel Gente É uma cola Estilo gel Tá? Qualquer colinha Que vocês Tiverem Aí vocês Podem ou passar Por cima Ou passar Por baixo Ó Só tô dando Uma limpada Aqui Tá? Pra tirar O excesso De cola Na volta Oi Shirley Não entendi O guardanapo Gente O guardanapo É da minha parceira Fetos Craft Olhem lá Fetos Craft Ela me dá Os guardanapos São lindos É a minha parceira Ela tem É nome Ela é a Sikplas Gente Sikplas Que é difícil De vocês acharem Essa colinha Eu já tinha até Trocado pra termolina Mas agora eu não tava achando A minha termolina E vou secar Tá? Cadê a Renatinha? Ela falou que não ia assistir Renatinha falou que não ia assistir Chama ela Por quê? Tão chamando Todo mundo Gente Eu não tenho visto Mas é coraçãozinho Né? Ninguém dá mais coraçãozinho Aí? Cadê o Luiz? Que não chegou ainda É Só ele me dá coração Ó Ó A Vera Artesanata Dizendo que já tem Na loja Gente Ela já tem Dessa cola Na loja Agora eu vou abrir pra vocês Agora eu vou abrir pra vocês Ah gente Coraçãozinho pra vocês Ninguém tava me mandando coração Sério Faz tempo que eu não vejo coração Nessa live Nossa Essa aqui é da Paty Eu tenho uma Ela aberta Gente Eu vou usar esse aqui Rosa antigo Claro Tá dando pra ver aí Da Full Color Tá? Full Color É minha patrocinadora De tinta Obrigada Cássula Coração pra vocês Gente Oi Aldria Amanhã tem live Aldria Me dá potinho Daí Paty Daqui de baixo Gente Eu vou pegar agora Ó As buchinhas De cozinha Tá? Porque eu não tenho outra Mais fininha Essa veio com bichinho Não vem dela Tinha um mosquito ali Tem seu mosquito aqui Obrigada Luana Aperta aí no coraçãozinho Oi Cris Chegou Eu também amei te conhecer Cris Gente Apertem aí no coraçãozinho A caixinha dela ficou linda É Ó A Paty falou que a tua caixinha ficou linda Já botei até demais Patrícia gostou da tua caixa Viu? Ela gostou de todas Que ela falou Não tem essa? Todas Todas Mas é porque aquele guardanapo A gente acha que não dá nada Sabe? Quando ela aplicou na caixa Ficou maravilhosa Queremos essa cola Rosalva Eu Eu vou mandar a Vera Falar com você Chame a Vera Artesanato aí Ela tem Ela envia pra vocês Deixa eu tirar Que eu botei muita tinta Gente Eu botei um pouquinho Só de tinta E vou trabalhar com água Agora Porque eu botei demais Tinta demais Ó Pouquinha tinta Vou colocar água Vou molhar uma delas Tá? Molhar Olha a hepática Pra eu não sujar Essa aqui Senão eu sujo tudo Oi Nauri Beijos pro Nauri Tudo? Chegou? Tudo? A outra Gente Tá seca Tá? Aí eu faço Estilo Uma Uma bonequinha Assim Dobro um pouquinho Só Tá? Na hora de bater Eu peguei a tinta Ó Eu aperto Pra tirar Tá? O O que tem demais Ali E venho batendo Aqui ó Vou fazer ela Toda na volta Aí eu venho com Aqui tá só Molhada E venho batendo E tirando o excesso Só pra Quebrar o branco E deixar o rosadinho Lembrando que eu passei O branco antigo Embaixo Tá? Também da Full Color O Nauri Arrasco Esse tudo Tudo? Eu não podia enxergar ele Que eu tinha que falar no tudo O Nauri Esse tudo dele Não é Lá no 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 Gente Eu tá vendo Que eu tô batendo Com a buchinha molhada E venho com a outra Só Só a molhada Essa Essa é molhada Com a tinta Essa é só a molhada E venho tirando o excesso Tá? Batendo Tirando o excesso Um pouquinho E eu não gosto muito De deixar as bolinhas Tá? Porque quando ela Te bota o secador Ela vai abrir A bolinha Essa bolinha Pessoa desastrada Não tem jeito Quase que vi Já fiz até em cima A parte É só pra dar Um tomzinho Bem Tirar o branco Quebrar o branco Não vi não Nauri Vou entrar pra ver Eu não consegui nem ver Meus estêncils Que tu vai me enviar Gente O Nauri É meu parceiro De estêncil Ó Os estêncils dele Vocês precisam entrar Pra conhecer Na página dele Benditas criações O Chico Também tá por aí São ferragens Uma mais linda Que a outra Vou botar um pouquinho Mais de rosa Gente Vou dar uma secada É verdade É Sou eu Foi isso que eu falei Não consigo entrar Na página Pra escolher Meus estêncils Oi Michelle Vou bater um pouquinho Mais do rosa Ficou muito claro Né É Perto dessa Vou bater um pouquinho Mais gente Que eu achei Que eu tirei Demais Ficou muito claro Tem umas coisinhas Aqui ó Que tá Tava na base De corte Tá sujando tudo O que que é pra votar Nauri Em qual Quais são as Placa É o que Pra fazer as peças O que que é a Pati Tá com calor Virando Tá olhando Aqui Ó Dá pra ver aí Gente Ficou rosinha Toda manchadinha Tá dando pra ver Me digam aí Oi Roberta Obrigada Agora eu vou secar um pouquinho Pra fazer o estêncil Tá dando pra ver Gente Vão compartilhando Chamando todo mundo Chamem as amigas Pra assistir Tendo uma peça Pra outubro rosa Ela vai ser rosinha Pra vocês terem uma ideia Porque tem muita gente Que tá em dúvida Que peça fazer Aqui tem uma É uma ideia Pra Do que fazer Placa O Nauri tem placa Eu vou examinar isso Gente Eu também quero botar Agora eu vou pegar Essa cor aqui Ó Anjo Antônia Ó Vou usar o chocolate Só que Eu não vou usar hoje Os estêncils do meu parceiro Gente Porque A gente tá fazendo uma peça Igual essa aqui Ó Tá Que já estava pronta Que era da Patrícia Era não né É Já me adorei da peça dela Cadê o estêncil? Tá aí Ah não pode não Ah não Ó Vou pegar o estêncil Vou colocar aqui em cima Tá Vocês viram gente A Ivana falando A Ivana lá falando Da diferença entre a máscara E o estêncil E eu gostei Achei bem legal Porque dá pra fazer Uma boa textura Com a máscara Ó Eu venho aqui Tiro o excesso Ó A gente só tira o excesso Aqui tá E vem ó Trabalhar O pincel Pra ficar a tinta Tordinha nele Tá É Fica só o cheirinho Gente Do pincel E agora Eu vou bater ele Em alguns lugares Sem enxergar a flor Sem ser em cima Da flor Tá Ó Pode vir de leve Pega o pincel Assim ó Gente De leve Não precisa botar força Não Olha a curiosa que é Não Vou repor ele aqui, porque ele é um extensio de texto, gente, um texto que não dá pra gente entender, tá? Eu tô fazendo um pouquinho só pra ficar a marca, olha. Tá vendo aí? Só pra ficar a marca. Gente, eu não estou vendo os comentários, então, ó, tem dúvida, me manda depois. Quem ficou com dúvida, me manda no privado que eu respondo, tá? Ó, só entrei um pouquinho mais no guardanapo, mas aqui só nessa parte. Ó, usei a cor chocolate, tá? Agora eu vou pegar o rosa de novo, vou fazer o extensio na ponta. Oi, Lina! Tudo bom, Lina? Primeira vez, Janive. Nossa, seja bem-vinda! Deixa eu pegar esse mesmo. Ah, deixa eu alcançar outro papel daí de cima. Ó, pra favor, lá de cima. Ah, não, com a folha pra mim. Janive, é, tô... É, brincando. É, tô usando a full color, tá? Essa aqui é o rosa antigo claro. Tá? Tô virando pra cá. Rosa antigo claro. Essa aqui, ó, foi a chocolate. Também da full color. Esse rosa antigo claro. Gente, Dione tem pra vender. É, ela deve tá aí pela live, ela deve tá entrando. Ou que ela parece. A Maria Gamar já tá se rendendo, é? Ó, vem a mesma coisa, tira o excesso. Vem trabalhar ele pra pegar todo ele aqui. Cadê o stencil, Paty? Onde que eu botei aqui? Ó, tá pequenininho. Aí, ó, eu vou pegar e fazer as pontas. Deixa eu ver se ele ficou rosa, né? Peguei lá, bem lá na pontinha. Tá dando pra vocês verem? Arrasta o comentário pro lado. Esse eu fui batendo. Ó, vocês podem ir batendo que vai a tinta mais concentrada naquele lugar, tá? Deposita mais tinta naquele lugar ou circulando. Mas todos a gente vai repetir de novo, tá? A gente faz e depois repete o processo. O pincel ainda tá... O pincel ainda tá... Oi, Nazinha! Como é que você tá, Nazinha? Você vai amanhã? De leve, gente! Ele tá movimentando. Fica movimentando. Vê se minhas coisas de pau ele aí na ponta? Cadê? Aí embaixo. Tô montando. Tem espaço pra mais técnicas e artes e não sei o quê. Ai, que peixinho, gente. De muita coisa. É muita coisa. Meu quarto lá tá parecendo a casa das artes. Cadê? Você já foi fazer bala? Vem, sente, tá, peça. Eu tava pensando no que podia. A minha eu estraguei uma, a outra. De pintar com a... Vê se tu acha aí. Eu acho que ela deve tá aí. Depois de tanto tempo... Pegar aqui. Pegar e pintar. É uma bege, né? Ela disse que foi o mesmo que tu fez. Então, acho que... Ó, tô fazendo. E aí depois eu vou refazer de novo. Cada canto, tá? Eu tenho que terminar. Mas eu sempre deixo secar, que ela se não retira a que tem embaixo. Retira a camada de baixo. Tô doida pra voltar. Ó. Quer fazer na parte de baixo? Não, pode fazer. Não quer fazer? Não, pode fazer. Esse aqui ficou mais marrom que o ronco. Estou só lhe assim, ó. Ah, ok, Nazinha. Tudo bem. Ó, vou refazer, tá? Mexi. E eu tenho que estragar tudo embaixo. Consegui mexer o negócio. Que legal, Antônia. É muito legal, né? Nossa, eu achei muito, muito legal o... Assim, a recepção lá do hospital. Sabe, as coisas que tem de artesanato que vão ensinando, ajudando as pessoas a continuar, né? Com a vida, assim, sem parar. Porque acaba tendo que parar de uma forma, sempre para, né? Porque tem que parar pra fazer o tratamento e tudo. Então, eu achei muito legal que é uma arte, né? É uma terapia. E ainda consegue arrumar um trabalhinho, de repente, assim, ó. Que consiga fazer em casa, né? Que a pessoa goste. E que ainda quebra o galho nessa fase, né? Achei muito, muito legal isso. Gente, a Patrícia tá respondendo aí, ó. Respondeu mais. Mas ela tá aqui. Em vez de meter a cara aqui e falar, né? Ela responde pelo comentário. Pelo comentário, né? Mas assim... Oi, Ana. Olha lá, lá. Aquelas coisas assim, a setinha, sabe? Que nem uma propaganda de... De comédia. Até aqui, fui. Gente, vão compartilhando. Então, gente, essa caixinha também tá sendo feita pra encerrar o outubro rosa, né? Que acaba hoje. Mas, assim, só de boca, né? Que acaba hoje. Porque a gente tem que dar continuidade. Tá presenteando as pessoas, né? Continuar com a campanha. E... E vem novembro azul. E vem novembro azul, não. Não confujam, não. É, vem novembro azul e vem natal, hein, gente? Pra vocês ajudar também, colaborar, tá? E vem, a gente quer ver se consegue fazer natal com as crianças. Ok, Aldria. Gente, vamos chamando todo mundo. O que que foi que hoje vocês estão tão... É... Compartilhando. Estão. Marjorie. Marjorie, a Natalina tá perguntando aí, ó. Falei. É a primeira vez dela, é... Natalina Cruz. Qual o seu nome? Oi, Natalina. Eu sou a Marjorie. Do Ateliê em Família. Já vou levantar pra vocês me enxergarem. Tá? Ó. Ficou assim, tá? Vou fazer a parte de baixo agora. Ela não vai demorar. Vamos mostrar as duas peças. Natalina, eu sou a Marjorie. E a que tá comigo hoje é a Patrícia, que é da que tá a campanha... Prazer. Tá fazendo a campanha do Outubro Rosa. As duas peças. Mostra aí. Você vê que nunca sai um igual a outro. Porque o artesanato é assim, ó. Tá legal. Tá vendo? Nunca sai igual. Mas é essa... Essa era a intenção. Fazer mais ou menos iguais. Dá? Sempre tem Paypal? Gente, eu não consigo entender o que a Maria Galmar fala. Fala com ela. Ah, tá. Aproveitei. Aproveitei. Cadê? Eu tenho ele, eu acho. Vou fazer a parte de dentro, tá? Aí você vai olhar. Aqui, eu acho que... Você tá assim, será? Uhum. Ó. A gente, a parte de dentro, eu vou colocar o estêncil aqui, tá? A imagem. A frase aqui dentro. Só que a gente faz assim, ó. A gente pega a tampa da caixa. E como é que a gente faz pra botar o estêncil aqui? A gente bota, será, virado assim? Então, eu gosto assim, ó. De botar a tampa e levantar ela. Quando eu levanto a tampa, eu enxergo a frase. Então, eu vou colocar a frase assim. Tá? Dá pra enxergar aí? Tá do lado certo a frase? Deixa eu ver. Tá ao contrário? Peraí, que vai... É porque ele tem um tempo de atraso lá. Legal, Cris! Vamos fazer, vamos marcar. Vai lá amanhã. Vamos ver, porque tá atrasado aqui, gente. Pra eu saber se tá da frase certa, pra vocês lerem. Tá ao contrário, Paty? Tu consegue ler? Tá ao contrário. Agora sim. Deixa eu ver. Ó. Se você cansar, aprenda a descansar. Não a desistir. É uma frase motivadora, né? Tá? Tá. Ok, Nauri, beijo. Aí eu vou fazer do mesmo jeito, gente, que eu fiz aqui o estêncil da parte de fora, porque eu vou cuidar sempre isso, ó. Eu boto ela na minha direção, levanto ela e é onde eu coloco o estêncil, tá? E é onde eu vou arrumar o estêncil aqui pra bater ele. Ah, legal, Ana Paula. A Ana Paula diz que coloca abrindo a caixa de lado. Ah, tá. Nunca tinha pensado nisso. Eu fiz e desmanchei, sabia? Pra mim parece estranho, porque eu tô acostumada a fazer sempre desse jeito. Eu fiz ontem à noite, eu tava super cansada. Quando eu vi, eu tinha feito desse jeito. Eu acho que eu penso assim, ó. Engraçado, né? Eu fiz e acredito que hoje da manhã eu levantei e fui arrumar, né? Porque eu tenho o costume de botar assim. Como assim? Desse jeito. Desse jeito. Aí eu pensei assim. Mas eu botei de lado. Mas, gente, é o gosto de vocês, tá? O jeito que eu coloco é aberto pra cima. Eu abro a caixa levantando ela. Aí. A Ana Paula falou que bota abrindo ela pro lado. Aí é o gosto de vocês, tá? Ó. Gente, ó. Pincel levinho. Sério, Al? Não sei. Acho que a gente já acostumou aqui fazer assim, né? É. Eu acho. Eu não sei, Silvia. Não sei te falar porque a gente tá só com ele assim, ó. Bota aí pra mim. Eu posso descobrir e te aviso, tá? Te chamo e te digo certinho. Aí ficou uma frase delicada e motivacional. Tá? Aí vou passar a verniz em tudo e lixar o guardanapo como eu faço sempre, tá? Com a lixa 400. E eu preciso disso aqui? Já falo aqui, ó. Pra pegar uma tampa. Não, depois eu vou. Ah, você vai tampar? Ó. Essa aqui é com qual? Essa aqui é com a mesma tinta. Ah, ah. Isso. Por favor. Essa aqui tem que pegar e dar uma... Essa ligadinha, tá? Que eu não se liguei, não. Gente, olha o que que eu fiz. Só dá uma apertadinha. Multinacional? Motivacional. Motivacional. É isso? Motivacional. Gente, a parte de baixo eu vou fazer listras. Aí empresta uma fita crepida aí pra eu mostrar pra elas como é que a gente fez. Gente, pra quem nunca fez listras, faz assim, ó. Coloca todas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu botar aqui. Eu tô botando no lugar onde tem, não é? Ó. Vocês vão colocar a fita crepe uma ao lado da outra, em todinhas. Só que aí, depois, vocês vêm deixando uma e retirando a outra. Tá? Deixa uma, retira a outra. Deixa uma, retira a outra. E assim vai. Tá? Tá escrito na frase, ó. Se você cansar, aprenda a descansar. Não a desistir. Cadê o seu? Me empresta o coisa de novo? Vou botar virado pra ela. Não sei se... Então tá. Eu achei que tinha entendido errado. Obrigada. Assim não, assim. Tá dando pra ver aí, gente? Tirou um print? Deu tempo? Essa aqui, foi? Não, daqui da... Você vai ir. Você vai ter um print. Colei todas, tá? Oi, amiga! Tava na hora, né? Colei todas. Agora eu vou passar uma listinha 400. Ó, eu venho com a listinha, ó. E eu gosto de passar a listinha pra baixar, tá? Pra não ter perigo da tinta vazar por baixo da fita. Ótima, né? Maria Gamara. Depois eu vou mostrar a outra que eu fiz da semana passada. É com uma outra frase também, bem legal. Mas não dá nem pra pegar na caixinha. Só pra lá embaixo. Ó, eu venho passando a listinha em cima da fita crepe, tá? Que é pra ela aderir bem na peça e não ter perigo de vazar. Ah, é, né? Marido melhorou? Já tá podendo comer, né? Já vi. Direto, né? Gente, eu tô fazendo igual a caixa que a Patrícia fez, pra não ficar diferente. Quer dizer, diferente sempre fica, né? Mas a gente tá fazendo com a mesma técnica. Pra ficar mais ou menos parecida. Pra ficar mais ou menos parecida. Ó, aí eu peguei aquela buchinha amarinha. Gente, isso aqui já nem existe mais, né? Tem outros modelos. Ou essa aqui, ou pode pegar essa aqui. Essa daqui, ó, tem gente que... Ó, tem gente que pega dessa aqui e vem tirando os pedacinhos pra usar do mesmo jeito, tá? Eu peguei essa, molhei a ponta dela e apertei pra tirar bem a água. Tá? Tá úmida só. E a tinta é de... Não, miga! Não molha a tinta. Compre pra ajudar as meninas. Ó, aí eu pego a tinta aqui, ó. Serve também, Sandra Brito. Serve aquela espátula que a Patrícia tava procurando aqui e não achou. Que é pra passar pra mim. Sério, você sabe aquela espátula que é uma dobradeira? Que a gente usa pra fazer cartonagem. É... Essas coisinhas assim. A Patrícia tava procurando aqui e não achou. Sim, Solange, mostro. Pode chamar a Diane, que agora ela tá aí na live. Ó, vou te mostrar a marca. Tirou aí? É... E aí o rosa antigo claro. Posso virar muito que ainda tem. Oi, Laine! Laine Zilli. Então, ó, apertou, tirou um pouco da excesso e vem aqui, ó, pegando a tinta, tá? E agora vem só batendo aqui. Até cobrir e deixar a listra rosa. É uma outra forma de fazer listras, tá? Compra, amiga, pra ajudar as meninas lá na... Na rede feminina de combate ao câncer. Lá onde você trabalha, amiga. Do ladinho. A tua amiga, Elis, que tá por aí, também quer. Sentiram, né? O drama. Ó, tá bom? Tá dando pra ver aí, ó? Só venho batendo aqui. Lindo, né, Jurema? Eu também gosto demais desse rosa. Aproveitar e usar rosa, né? Já que eu tô pro rosa. E eu gosto demais dele. Nossa, esse rosa é maravilhoso. Maravilhoso. Aí depois, refaz a camada? E tu refez? Aham. E cobre bem. Você disse que refez a dela, gente. Eu refez. Mas sempre deixando manchinhas aqui, ó. É, mostra aí, Paty. Mostra mais perto aí. Ó, ela não fica totalmente fechadinha, não. Ela fica manchada, tá vendo? Tá? Mas eu bati duas vezes. Paty já tinha essa peça, gente. E aí, a gente vai fazer outra igual. Pra mostrar pra vocês aqui como é que o povo gostou demais da peça. Tavam perguntando. Nos grupos. Não, é pra comprar pra ela, amiga. Tu não entendeu. Ai, que coisa séria. Que amiga que não entende. Que é a Diane. A Diane. Ai, ai. Ai, ai. Pode comprar. A Patrícia me deu essa. Cai a cimentinha. Você agora. Chamou de cimentinha, sabia? De que cimentinha? Cimentinha. Cimentinha. Que é a Diane? Por que a Diane? Eu falei pra ela que a amiga dela, a Elis também queria a camiseta. Gente, é só ir lá comprar 20 reais pra ajudá-la. Ela que vai comprar. O que ela vai comprar pra amiga dela? E nós vamos bordar ainda com a lampejola. Ai, gente. A gente vai bordar a nossa camiseta pra deixar ela estilizada. Personalizada do nosso jeito. Só falta tempo. Acabou o tubo rosa. Pro ano que vem a gente tem camiseta bordada. Espem, espera. Com certeza. Só em... Não, a gente vai lá fazer a entrega. Aí ela tem que tá bordada, Patrícia. Se não, não dá, né? Vamos. Correr. Nada, Elis. Ela acabou de desistir. Ai, ai. Gente, eu vou molhar um pouquinho mais, tá? Porque ela começa a pegar muita tinta. Eu vou lá no meu potinho. Molho, aperto bem. Aperta mesmo. Tá? Ó. Tem que tirar toda a água. Eu vou... Ah, eu vou bordar ela. Eu bordo, Al, também. Não contei pra vocês que eu já bordei fantasia com a minha mãe? Sério? Falei que eu já fiz tudo que é tipo de artesanato? Gente, tô fazendo barulheira lá, ó. Na gravação. Eu já tô resolvendo aqui. Do grupo. Não, Elis. Assim, não. Assim, não, Elis. Assim, até eu vou comprar pra você. Você também é minha amiga. Gente, eu vou fazer só mais um lado aqui pra tirar a fita pra vocês verem, tá? E vou deixar... Deixa eu ver se tá seco. Ó, tem que esperar secar pra fazer de novo, tá? E aí, eu vou tirar só um lado aqui, depois eu faço o resto. Que é pra vocês verem como que tá ficando. Quer mais parte? Mais forte? Deixa eu ver. Ah, acho que tá bom, né? É porque é engraçado quando seca... É que dá a cor, né? Gente, eu vou secar... Vocês tão rindo, né? As bobagem que a gente fala. Ó, vou secar pra tirar a fita. É verdade, ó. Ó, se ele chegar muito, ela vai no fundo. Ó, eu sequei. Boa noite, Laila. Laila, eu comprei no hospital aqui de Brasília. No hospital, é... Que a gente vai entregar as camisetas. No Instituto Hospital de Base. As caixas. Vai entregar as caixas. Olha aí, ó. É no Instituto... Hospital de Base. Hospital de Base, o nome. Aí, se tu quiseres, a gente pode comprar e te enviar. Mas aí, tu pode também dar uma olhada no hospital daí. Entendeu? Porque, às vezes, tem camiseta também pra... Pra ajudar. Com os custos, coisas assim. Geralmente, eles fazem, sabe? Né, Sandra? Vou ficar quieta. Shhh. Gente, ó. Aí, vai tirando, tá? Eu sempre digo assim, ó. Vai puxando, mas não puxa a fita pra cá, reto, ó. Puxa lá pra baixo, tá? Porque ela já foi pintada embaixo, que eu passei, que eu falei pra vocês. Passei o branco antigo. Então, passei o branco e passei o verniz. Se eu puxar, mesmo assim, eu posso arrancar. Como eu já lixei, né? Pra aderir melhor ainda a fita crepe. O que acontece? Quando eu puxo, eu posso tirar a tinta. Então, eu puxo ela pra baixo, ó. Tá? Tá? Me fala, Lain. Se quiser, eu posso ver aqui, tá? Ó. Puxa. Escolar ali em cima e vem, ó, pra baixo. Tá? Porque, às vezes, a gente puxa reto. Vou mostrar. E sai a tinta. É, não. Não tem nada disso, gente. Cadê a Renatinha? Tô sentindo falta dela aí. Ela assistiu a live da Ivana. Abanei ela e tudo lá. E aí, agora ela não entra? Ó. Se eu puxar assim, ó. Tá vendo? Reta. Eu puxar, eu posso pegar e tirar a tinta daqui. Então, eu gosto de puxar, ó. Virada pra baixo, tá? Pode sim, Sueli. A Luana tá por aí ainda. É porque, assim, as gulhas me botaram até um apelido lá na sala. Então, mas pode passar sobre o verniz, tá? É que eu coloquei aqui, ó. A Patrícia colocou outra aqui embaixo, ó. Pra eu não sujar pra cá, tá? Por isso que elas estavam presas ali. Não, ó. Tadinha. Por quê? O que que houve? Gente, aqui tá bem grudando. Não tem unha, né? Cidália, eu invernizei pra passar a... Pra fazer as listras, tá? Ó. Eu passei pra invern... Só invernizei. Passei o branco, invernizei pra passar a... Pra fazer as listras. Tá? Ah, tá. Gente, aí aqui em cima a gente vai fazer o chanfrado. Vou fazer de um lado só. Pera aí. Vê se tem chanfrado aí, Paty, porque eu acho que o meu chanfrado tá na mochila. Não, isso aí não. Isso aí não dá. Isso aí é o... Isso aí é o... Como é que chama? É o fim? Não, esse é o coisinha que eu tiro pó. Não, não tem aí. Gente, pera aí que a Patrícia vai ficar conversando com vocês. Eu vou lá pegar o meu chanfrado. Eu não. Mas sim. Então, gente. Aqui, ó. Na ponta, a Marjorie vai fazer um chanfrado. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Um sombreadozinho bem de leve aqui, ó. Tá? Pode fazer. Achei. Gente, aqui tá na mochila que eu levo com material pra aula e amanhã eu tenho aula. Então, por isso. Sem contar que hoje teve aula. Hoje também teve aula, então eu levei. Ela distraiu vocês aí? Um pouquinho, gente. Ela tem medo do celular, eu acho, gente. Eu tenho. Eu não. Ai, meu Deus. Vou baixar aqui pra mostrar o chanfrado pra vocês, tá? Eu não. Essa, Patrícia. Ó, eu molho o meu pincel, tá? Venho aqui pra tirar o excesso. Deixa que o paninho puxa. Eu vou me pegar com a tinta com essa parte aqui, ó. Ó. Tá? Eu venho no azulejo, que eu não peguei, ó. Trabalho. O pincel. Fugiu, Cidália. Foi rápido, viu? Não durou muito. Eu? Aí eu venho aqui na ponta, ó. Ela tá falando de mim? É, que tu fugiu. Nossa, eu morro de vergonha. É porque eu me acho feia pelo celular, tudo. Aí eu fujo mesmo. Tu viu isso? É, gente. A Elis tá falando aí, ó. Porque eu passo o verniz. Porque quando tu tirar aqui a fita e tiver borrado, você vem com um palitinho e limpa. Traz um palitinho, hein, Paty. O que que foi? O que aconteceu? Vou mostrar como é que funciona. O que que você fez? Aí não dá nada. Ó. Aí vocês pegam um palitinho, tá? Parece que eu não tô falando. Ó. Pega um palitinho. Se tiver borrado, por exemplo. Aqui borrou, ó, gente. E eu tenho que arrumar depois, ó. Dá pra ver? Tem umas pintinhas mais pra dentro. É não, Sueli. Treina num papel filme e bota em cima do isopor. Ou então, o azulejo é super bom pra ir treinar. É treino só, tá? É só treino. Ó. Pega um paninho úmido. Eu gosto de fazer assim, gente. Cada um do seu jeito, né? Aí vem aqui, ó. Ó. E passa o paninho úmido. Um cotonete, o que vocês tiverem. Oi, Thelma. Tudo bom? Obrigada. Aí, ó. Sai muito mais fácil, tá? Por isso passa verniz. Fica mais fácil de retirar. Deixa eu secar meu pincel. Tem mais algum lugar, Patrícia? Porque é só na ponta que eu não peguei a ponta. Gente, se vocês fizerem, ó. Se fizerem o chanfrado muito mais largo... Eu tava fazendo fininha. Vem aqui, ó. Só com água, ó. Tá? E retira. Tá? Vai só com a água, retira. Aí eu não vou poder fazer... Vou ter que fazer o resto. É. Que que eu tirei. E aqui você vai terminar, né? Mostra a tela, mas... Pô. Aí eu vou fazer assim, ó, gente. Vai tirar meu... Não, só vou mostrar agora. Olha só. Aí o que acontece? Eu vou terminar depois essa parte aqui, ó. Vou bater mais uma vez em toda ela. Foi ótima, Diane. Foi muito boa a aula. Terminou agora há pouco. Aí eu também tive a aula da... Live com a Ivana Amade. No Instagram da Ivana. E agora a live. Aí eu vou bater de novo, tá? A buchinha em toda ela. Depois eu venho aqui e faço o chanfrado. E aí na parte de baixo, eu vou colocar essa fitinha aqui, ó. É uma fitinha rosa bem clarinho. Ó. Vou colocar ela aqui. Tá? E a fita vem por cima. A fita fininha, que é a fita de cetim. Ó. Pega aqui, Paty. Vou ver se eu tenho a fita aqui. Eu vi, Elisa. Achei linda. Gente, eu vou fazendo aqui, então. E aí, se quiserem mandar alguma pergunta. Vão vendo que vocês têm alguma pergunta aí, alguma dúvida. Hum? Não tem lá embaixo? Tá molhando. Ó. Molhei a buchinha. Apertei. É... Eu uso... É aquela... De silicone, Shirley. Tô lembrando o nome, gente. Silicone. Que que é que eu uso? Ela abertou qual cola que eu uso. Qual tu usou pra colar a fita aí? Pegar meu, mas eu peguei a meu... Nem... Eu tava manchando no branco, né? A pegar minha. Eu não tô usando a pegar minha no branco, não. Só pra... Outras cores eu uso. Vou só terminar esse lado, senão eu não posso colar a fita, né? Se eu deixar pela metade... Não colo a fita. Vim tirar a fita de cima. Hoje que foi a entrega lá de São Paulo? Foi, né? Foi. Gente, hoje teve... É. Hoje teve a entrega das caixinhas aí de São Paulo. De quem é de São Paulo. Ah, o quanto que é do Rio? É, né, Cidália? Tá difícil, viu? Até a semana que vem. Tá puxado. Depois eu nem sei que dias vem. Cabeça também não ajuda muito. Acho que eu já fiz lá. Ah, o que dia entrega do Rio? Dá tempo de ajudar aí no Rio? Quem quiser doar a caixa rosa. Gente, quem quiser doar pra cá, tem que correr, viu? Pra dar tempo. Então, pode, Amanda, mas acontece mesmo de pegar a umidade e de repente morfar. É, mofar. Eu não sei de que lugar que tu é. É, se for no sul, já era. Não precisa botar, troca por outra coisa. Não sei de onde tu é, mas se é do sul, com certeza vai mofar. Vai molhar e vai mofar, tá? Agora, se é um dos lugares, ela quer saber se pode botar fita de renda, cetim, se for um kit de banheiro. Hum, cetim, é de cetim. Essas fitinhas que a gente tá usando. Aí, assim, ó. Dependendo do lugar, dependendo do onde tu vai colocar... Dependendo do lugar onde vocês vão botar, se não vai molhar muito, coisa assim, aí dá pra botar, tá? Mas tem que ter esse cuidado, sim. Aí vai ter que trocar por outra coisa, outro tipo de material que de repente não pegue tanta umidade e não tenha perigo de mofar. Se ela também colocar, Marjorie, e bater um verniz spray também, né? Não, mas pega o óleo. Mesmo assim? Se for do sul... Eu nunca fiz, né? Tem Cristo que faça. Molhou, é, pegou umidade, já era. Gente, se for no sul, quem é do sul sabe, né? Pegou umidade lá, molhou, já era. Não tem jeito, mofa. Pega no inverno, mofa. A peça mesmo... Eu não lembro mais, Ana. Pode, Catita, pode, irmã gêmea linda. Amanda, não, então, porque aí também é um pouco úmido, né? Mas não é tanto. O que tu pode fazer é já preparar desde o início a peça, tá? Porque a gente passa a goma laca, que eu não falei que é a goma laca indiana ou a incolor. Depois tu vem pintando, isso já protege o MDF. Agora, dependendo do lugar que tu for colocar, por exemplo, se for em cima da pia, perto da água, às vezes vai lavar a mão, coisa assim, vai soltar, né? Então, é mais arriscado, a não ser que tu bote lá de vez em quando, se acontecer, tu trocar. Aí não tem problema, tu pode tirar ela tranquilo. Arranca ali, puxa, arranca, sai e coloca de novo outra. É, né, Antônia? As mofas também, né? É, aí vocês têm que trocar por algum outro produto. Eu não sei nem te falar agora o quê, porque, assim, algum produto, de repente... Tem fitas hoje em dia muito diferentes, né? De repente alguma que seja mais plástica, não sei. Porque depende do lugar mesmo, como eu falei. Deixa eu dar uma secada aqui. E a Al falou, gente, quem é do Rio pode ainda procurar ela, chama ela aí, que ela pega e ela tá recebendo as caixinhas. Amiga, mas ela passa a laca chinesa em cima da fita, que ela quer saber as fitas. Aí não dá, vai ficar toda machada, molhada. É verdade, tem história. Nada, mano. Não, se tu quiser, por exemplo, só pintar a caixa, tu prepara ela com goma laca, incolor e indiana. Pinta ela. Depois, no final, tu pode passar ou a laca chinesa, ou verniz vitral, ou verniz geral, tá? São vernizes que tu vai passar, eles são a base de solvente. Não tem perigo aí de pegar umidade, de molhar, coisa assim, entendeu? Mas se for em cima da fita, não tem como, porque vai molhar e vai manchar a fita. Na verdade, eles mancham a fita. Ei, eu pensei na renda de biscoito e o EVA, mas eu acho que ela também deve pegar umidade e vai manchar igual. Vai, vai, mocar. Gente, é pra Marque. Ela diz que tá sem som. Obrigada, Rosana Freitas. Ai, Catita, assiste depois, irmã gêmea. Vem aqui que eu te explico. Ó, agora, vou tirar todas as fitinhas, tá? Não sei, tem uma pinta aqui. Não, gente. É, vai ter que ajeitar depois. Ah, tá. Achei que era eu que tinha arrancado. Não, não. Tinha uma pinta aqui, eu digo, arranquei um pedaço, gente. Não é. Deu mais tempo de fazer. Já tava. E quem preparou essa caixa foi a Patrícia, gente. Aí, eu não conhecia a caixa, entendeu? Mas são coisas que acontecem. Aí, eu vou tirar dela toda, tá? Oi, Vanete. Boa noite. Gente, a parte de cima, eu vou passar o... E vou lixar, tá? Ó, Pat. Pega pra mim. Essa. Essa. Vou tirar tudo já? Pode. A parte de cima, eu vou passar o verniz, três de mãos. O Luan tá lá no quarto, porque hoje eu tô de assessora diferente, né? Hoje é uma mulher. Então, o Luan ficou lá na... Que se esconde. Hã? É... Gente, eu não sei quem é pior, se é o Luan ou se é a Patrícia. Porque os dois se escondem, nenhum quer aparecer. Oi, AfetScraft. Ó, guardanapo. Gente, aí o Luan tá lá no quarto, a Patrícia aqui escondida. Vou passar três de mãos de verniz, tá? A base de água. E depois eu vou lixar em cima do guardanapo, principalmente, tá? Eu não gosto muito de lixar em cima do... Do extenso, gente, porque às vezes ele fica umas marquinhas, sabe? Ele sai, estraga... Ah, tem que um dia, né? Renatinha. Ó, pra você, eu tava te esperando. Ah, apareceu a margarida. Eu canção, outro potinho aí, por favor, sem bicho. É que ele tava nojento. Deixa que eu não tô brincando. Tem que pagar, gente, né? Pegar, não. Fazer o quê? É bom, né? Mas não dá. Mostra a cara, Pathy. Ela tá mostrando menos que o Luan. Assim o Luan faz, ó. Oi. Descabelada. Deixa eu pegar o pincel. Tô tirando aqui as fitas. É porque, assim, ela tá me ajudando, né? Eu boto ela a tirar a parte mais difícil, né? O pior é ficar comigo. Sacanagem, gente. Ela já trouxe a peça pronta pra mim. Nossa, Renatinha, sério? Eu achei que você tava triste comigo. Você falou que tava... Ah, qual foi a palavra que eu esqueci? Oi, Mark! Caiu de novo? Oi, Carmemelo. Bora em Brasília. Você daqui também? Ó, vem passar o verniz, tá? A base de água. Patrícia, tá com sono, gente? Nossa, esperei aqui. Aham. Tô pensando. Ranso. Olha a cabeça, ó. Ranso. Ela falou que tava com ranço. Sim. A Renatinha. Aí eu achei que ela não ia entrar. Por quê? Não fui eu que fiz sorteio, Renatinha. Não fui eu que fiz a pergunta. Tu também não respondeu ao tempo. E eu te mandei beijo, te mandei abraço. Quando eu vi ali... Foi. Quando a primeira pessoa que eu vi foi você, que eu abanei e deu um abanão lá. Só tu entrar lá e ver. Eu fiz assim, ó. Foi você que eu vi. Aí depois que eu fui vendo as meninas. Porque o meu, eu tava tentando acompanhar pelo meu celular. Gente, não aparecia as conversas. Tinha horas que apareciam os comentários. Tinha horas que sumia. Vou passar na caixa toda, tá, gente? Que eu tô passando lá a parte de cima. Que eu quero mostrar como é que eu faço a lixa. Aí vão achar... Não, mas eu não passo na lateral. Vou passar também, tá? Só tá, Renatinha. Falta a quilô, né? A Selma tá sem. Tu viu isso? Ah, ainda bem que você viu. É porque eu tava sem os comentários. Às vezes eles sumiam. Vou passar três vezes, tá? Que eu acho que é a terceira. Porque eu já esqueci quantas eu passei. Ah, a Patrícia riu de mim, gente. Porque eu tô ando bem esquecida. Tu não apontou, não, Paty? Pra me ajudar. Ah, gente, vocês contem, tá? Se tiver esquecida como eu vou anotando do lado. Boa noite, Ana Mello. Tudo bom? Ah, Jesus. Ai, gente, três demãos. Pelo amor de Deus. Porque eu esqueci. Quantas é? Legal, Kina. Obrigada. Ai, eu dou conta. Eu pensei que foi naquela que a mulher dela levou. Essa daqui, essa daqui. Essa daqui não vai servir como puxador. É, não. Ela não quer como puxador. É, ela falou só um enfeite. Ó, passei três demãos. É, muito novinha você. Desmere. Boa noite. Obrigada. Já era, né, Cidália? Não, mas o meu já desde a manhã funciona. Acho que eu perdi eles em algum lugar. Esqueci. Em algum lugar. Obrigada, Fátima. Ó, então eu passei as três demãos. Que eu acredito que sim. Passei as três demãos de verniz à base de água. E pego a lixinha 400, tá? Eu gosto dessa aqui da Norton no fio. Que ela é cinza, que não sai a cor. E venho agora devagarinho, ó, lixando em cima do guardanapo. Gente, não precisa lixar nela toda, porque ela tá lisinha. Eu já tinha lixado antes, tá? É só o guardanapo. É, acho que eu passei três. Passou três demãos. E eu venho testando, gente. Nossa, mas você faz as peças, parece que é de calma. Ó, passa o paninho. Ainda venho testar, né? Porque eu gosto de tocar e tá lisinho o negócio. Ó. Toca, Pathy. Faz o teste de qualidade. Tá bom. Tá bom. Aí eu vou terminar e vou passar outra demão de verniz, tá? Pra proteger a peça. Tinha um bichinho, eu peguei. Um bicho mergulhando no verniz. Morreu folgado no verniz. Não dou conta. Que a chassa de verniz. Sabe que essa luz puxou muito o bichinho. Cara, eu tô precisando de uma dessa pros meus olhos, né? Né? É. É que a gente começa assim a live não enxerga direito. Não, verniz fosco. Uso verniz fosco, Pathy. Na verdade, não é bem fofo. Tem semi-brilho. Sério, Rosana. Tenta. Tenta depois que tu vê. Oi, Bernadette. Você apareceu no finalzinho, mas apareceu. Olha só. Depois testa, Rosana. Vai passar três de mãos, tá? De verniz à base de água. E vai lixar. Principalmente o guardanapo. Ele pode até ficar a marca do... Quando tem alguma ruguinha, coisa assim. Mas ele sai. Quando tu passar a mão, tu não sente, tá? A textura sai. Ele fica lisinho. Aí, ó. Pra finalizar, vou mostrar pra vocês as fitinhas. Vamos colocar as fitinhas. Ó, na parte de cima, empresta da parte de cima aí, ó. Olha, menina, empresta tua caixa também. A parte de cima, gente, eu vou comprar. Eu não vou botar agora não, tá? Mas a gente vai usar essa grega, que chamo de grega, né? Não sei se tem outro nome em algum outro lugar. Fátima. É porque eu gosto de deixar ele bem lisinho, viu? Eu fui o guardanapo, ele fica uma textura mais crespinha, assim. E eu não gosto. Ele fica lisinho, lisinho. Parece bunda de nenê. Lisinho, lisinho, né, Paty? Ela tá rindo aqui do lado. Então, a gente vai comprar. Gente, eu vou comprar a fitinha rosa, igual a que a Patrícia colocou aqui, ó. Tá? Pra ela ficar melhor na combinação. Ó. Tá? Então, eu vou comprar a fitinha rosa. A gente trouxe essa aqui, que a Paty tinha lá. Que é pra mostrar pra vocês que fita é. É, eu conheci ela como fita grega. Não sei se ainda é. Ai, que chique, Bernadette. Você não me levou. Ó. Dá pra colocar essa aqui também, mas eu acho que a rosinha vai ficar mais bonitinha. Tá? Essa aqui, a gente cola também com a... A pega mil, tá? Eu gosto de colar com essa de silicone. Qualquer uma de silicone, gente. Ó. Aí, eu vou colocar aqui. Escolhe um lugar. Se vocês quiserem, eu prefiro começar no meio. Tá? Ó. E vai indo, porque depois ela junta aqui no meio. A gente põe na ponta. A Al tá falando aí, ó. É, se vocês quiserem começar aqui na ponta, também dá. Mas aí, vocês tem que fechar direitinho pra não aparecer o cantinho que a gente foi emenda. Eu tenho queimado sempre, Marjorie, que... E passar cola branca aí, né? Não. Na hora que cortar aqui, tem que dar uma queimadinha, porque senão ela desfia demais. É. Por isso que ela tá enrolada no durex. Ó, gente, ela tá no durex porque... Ela tá no durex porque vocês têm que, ó... Cortou aqui, pega e dá uma queimada, tá? Queima um pouquinho. Ou vocês podem fazer igual ao cordão de São Francisco. Passa cola branca, que ela vai ficar durinha e ela não desfia mais. Porque quando a gente queima, pode ficar pretinho, né? Então, é uma outra opção. Tá? Então, ó. Oi, Antônia Pires! Tudo bom? A parte de cima, então, vai essa fita, tá? Só que eu vou colocar só amanhã ou depois, porque eu vou procurar em rosa, que não tinha mais. A parte de baixo, a gente vai colocar as duas fitinhas. Que já ficou no cor diferente, né, Paty? Isso aí que a gente aplica é essa? Ou pode ser a uma cor mais clara, porque também acabou, né? É. É que a gente não achou, gente. Ela fez uma, aí quando eu fui fazer a outra, acabou, entendeu? Essa aqui eu vou virar pra cá. Pode ser a cola branca essa, né? Qual tu usou? Eu passei com a... Essa aqui mesmo? Essa mesma, pegamento. Então, a Patrícia disse que usou todas com a mesma. Gente, pera aí. Segura aqui, Paty. Vai de celular, né? Essa é a celular depois. Ah, é. Esqueci. Célula ligada só, só pra colar. Pera aí, gente, que eu tô ligando meu celular aqui, porque teve duas lives hoje, né? E aí, haja bateria. Vamos ver se... Eu não acredito. Aqui, ó. Caiu. Deixa eu ver, gente. Espera um pouquinho que travou, tá? Agora sim. É que eu boto... Meu celular, acho que tá tão carregado. Quando eu boto ele pra carregar, ele para, gente. Ele tranca. Também, Shirley. Colo também, tá? Vou passar o verniz aqui, gente. Que eu esqueci, senão eu vou botar fita, né? Se eu terminei pra botar fita, eu esqueci de passar o verniz, que era o principal. Oi, Meg. Qual é o tamanho dessa caixa? Essa é 20 por 20 com... Acho que 8. Cadê a senhora? Ela é grande. 20 por 20 por 8, gente. É, porque essa daqui, na verdade, eu ia fazer ela pra mim. Aí, é 20 por 20... Por 8. Por 9. Com a tampa. Por 9 com a tampa. É, 9 com a tampa.